E aí pessoal tudo beleza hoje eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do um pouquinho do jogo aí Max the Curse of Brotherhood do One o jogo tá bem bacana e vamos ver como é que funciona a parada aqui Bora lá aqui é o menuzinho que ele tem de pista loja umas algum menu de três aqui podem ver tem algumas coisas de três mais jogos mas vamos ao que interessa eu já tava jogando ele então eu vou continuar aqui com vocês onde eu parei o capítulo um de três mar de areia o jogo é bem engraçadinho até e eu gostei do joguinho achei bacaninha só que tem umas partes que por esse puzzle aqui ó e por exemplo aqui ó quando você clica o botão rt é eu não lembro tipo cria um lápis aqui onde que apertando a pode criar e apertando o x pode quebrar então vamos ver se a gente consegue desvendar essa porcaria desse mistério que é realmente difícil e que vamos quebrar o negócio aqui é o negócio aqui é meio joguei aqui e morri é tem que ser um pouco menorzinho e a gente consegue vamos tentar de novo e não vamos querer subir mais rápido e dar um passo mais que a perna esse jogo com ele conta o seguinte história ele estava vindo do colégio todo feliz então quando ele entrou no quarto dele ele viu o irmãozinho dele brincando com os brinquedinhos dele lá não sei se ele ficou muito bravo com isso porque aí o que que ele fez ele foi no computador e procurou lá como fazer o sermão desaparecer aí ele leu um texto bem estranhos lá e de repente abriu um portal na parede do nada saiu uma mão pegou o irmão dele e ele foi atrás do irmão dele que é nesse portal quando ele entrou ele parou nesse mundo aqui bem esquisito um olho embaixo esse olho aqui ó a gente tem que arrancar eles alguém que tipo tá vigiando então podemos deixar ali e se eu fizer isso aqui ó sobe junto esse sapinho ali é um problema e na gente tamo ferrado aquele bichinho lá em cima é outro pelo menos eee tem quebrar movendo que dá vai fiando pra lá vai 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 se manda problema com ele não teremos mais ah entendi subir aqui ó ele leva nós pra lá vamos 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 vou dar com pressa e ó subimos fácil né não muito difícil ai meu deus copo verde vamos correr daqui senão eu não vou morrer jesus ah não vou ver agora aqui quem é não vai cair e agora e agora e agora e agora josei e agora nao what a lady sol say something oh i get it oi acho que não era tudo isso não era assim Devia ter quebrado aqui antes né? Deixa esperto Esse jogo é cheio de puzzles Vai pedra, roda Coisa Deixa a pedra certinha, acho, agora vai Não vai ainda, eita Só um pouquinho O negócio é tão fácil a primeira vez, você tenta, 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 não consegue Aeee! Conseguimos! Fui! Fechei agora E vamos lá É, não sobe aqui nem lascando O jeito é fazer com nós é que não é exatamente fazer com eles Voila! Bom, continuando a história do jogo, o que que aconteceu? Aquele monstro que tava com o irmãozinho dele Logou o irmãozinho dele por um pássaro Bem esquisito, um pássaro bem escoito E... Tcha 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 O que aconteceu? Pássaro Comeu não Levou o irmão dele em um lugar estranho E agora E agora Ele tem que ir lá Desce aqui bichinhos Talvez jogando rápido desse jeito Acho até que eu já completei o jogo Hahahaha Agora não Tem que esperar subir nem sempre mesmo Nossa Deixa o bichinho ir pra lá, a hora que ele chegar ali a gente sobe Boa Boa! E agora Tua missão é Resgatar o teu irmão Boa! Boa! Tá aqui pra isso Tem que chegar lá onde tá aquele pássaro Aí já viu né Parece que acaba ficando feio Vamos ver se a gente consegue chegar lá Quanto antes Eu prometi, eu tô devendo pra vocês ainda Um game play de uma série aí de Titanfall Cara Tava com problema no Twitch aqui Tava com uns probleminhas aqui Daí não deu pra fazer game play pra vocês aí galera Desculpem aí Mas sabe como é que é né Agora a gente vai pegar Fazer os game play pra vocês aí É por causa do E3 e tudo mais Mais Rola pedrinha, rola pedrinha Rola, rola E quebrar onde eu tô Não, que isso E vai correr meu E vai correr meu Detalhes Mas não tem como saber Se você apertar a moda Porque ele não corre É tipo corrida automática Opa! Quase! Ai! E vamos tentar de novo E ai! Ai! Morri! Não! 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 Por quê? Por quê? E ai! Vamos tentar de novo Acorde! Vem sim! Iiiiih! Vixe! Vem sim! Bom! Vamos tentar de novo Mas de contas Quem não chora Não mata É aquela parte do slope Eu tô pensando E se nós fazemos essa pedra menor? E se nós fazemos ela menor? Será que ele cai na pedra? Eu acho que não Eu acho que não, hein? Tamo! Alcançamo! Quase! Iiiihah! Chegamos Olha o irmãozinho dentro aí Só estrela Quem é você? Olhe isso! O cara tem alguns sérios problemas Mas... É resolve Olha os porrada da cabeça dele Vamos pular o vídeo aqui Porque esse negócio é longo pra caramba Opa! 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 Eu não queria Estava bom demais para ser verdade Opa! Socorro! Não, nós iremos Não, não iremos disso A cidade está apenas apontado Ah! Não está na sua carreira Ela está agora nas mãos de Bustachia Tchiii! Tá na divisa? Por que não faz isso? Ah, que da hora! Tem que subir a ponte! Bora! Oh-oh! Não tô gostando! Max! Cuidado! Esse é um dos henchmen do Mustachio! E agora, gente? Tomei na baturinha! Esse é uma piasinha escrota que é essa merda, viu? Não vai não escorrer dessa onda! Socorro! Cara, esse jogo, pra quem tem Xbox aí, tiver Live Gold, compensa aí porque eu... Ai! O jogo ele tá free! Joguinho bacana! Tá free pra quem tem Live Gold! Play Game with Gold! Que a Software tinha prometido! Tem esse e tem o Halo Spartan! Cara, eu baixei esse aqui, gostei! Tô curtindo o joguinho, muito bom! O jeito é, né? Criar alguma coisa aqui, né? Tira aquele malo aí, não vai deixar na esquerda! Ah, vilã da mãe! Nossa, ele derruba! Não sabia! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Quem não chora não ama, né? Vamo lá! Vamo lá! Piazinha de merda! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Achei que eles iam derrubar esse aqui também, tá louco? Vamos tocando o sino e vamos arrancar esse ozóio aqui Será que a cidade não acordou? Almoçando as caçalzinhas Tô vazando, tá aqui no meu pé, deixa eu passar com mais uma cordinha Vem, vem, vem Que pequenininho o negócio Eu ainda não me liguei, o que tem que fazer aqui? Ah, não Só vou dizer uma coisa pra vocês, o jogo é bacaninha, já sabe tudo, mas o diazinho é um bosta Tá louco? Não, como assim? Que isso cara? Não, 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 não Mancada, mancada aí Aê, conseguimos, beleza Logo disso aqui? Se não, já tem Amonori Tá lá atrás do sofá Opa, quase Ataque, a corda bate ali, não deixa eu ir Bacana isso Aquele sapinho ali é de boa Hum, não gostei A caixa da árvore, construída para proteger a cidade No outro lado disso, a terra de Moustachos Podia ter uma espada, um cajado, um tacapo, sei lá Até por cair, já tava bom só pra... Que burro Muito burro Ih, sobe mais um Agora E agora, gente, como faz? Como é que faz? Não sobe mais Lascou Não pula ali também Aqui Aqui também não passa Aqui também não O carota inteligente Só vai dessa altura E agora? E agora? O que será que nós vamos ver? Ali ele não pula Ali ele não pula Aqui é um viadinho Pula ali Ah, não, não Ah, não, não Tá Então galera, a gente encerra por aqui Eu vou estudar, tentar descobrir como é que a gente passa esse pedaço aí Aí eu vim aqui passar junto com vocês Isso aí galera Valeu por ter assistido Valeu E aí Tchau